Com o tema Bata a Porteira na Cara da Febre Afitosa, foi lançada oficialmente a campanha de vacinação de mais de 8 milhões de bovídios em todo o estado. O lançamento aconteceu na manhã do último sábado na Fazenda Morada do Sol, no município de Nova Olinda, região norte do estado. Então isso é muito importante para a gente sempre estar livre, na zona livre de afitosa. Então todo produtor tendo essa consciência, a gente pode estar exportando nossos animais, pode estar vendendo para todos os frigoríficos nacionalmente e até no exterior. Então é muito importante estar divulgando isso aí e colocando a consciência em cada produtor. Eu acho que a gente tem que estar todos 100% vacinados, todo mundo tem que estar vacinando, porque a gente está aí com a comunidade europeia chegando para poder ver se compra o nosso gado, então o nosso gado tem que estar limpo, a gente tem que estar 100% com a afitosa vacinada. Para o superintendente da ADAPEC, Marcelo Aguiar Inocente, a campanha só reafirma o compromisso do governo do estado e dos produtores rurais em manter o Tocantins na zona livre da febre afitosa. Nós agora estamos aí na primeira etapa da vacinação de febre afitosa, nós pretendemos alcançar, igual tem sido nas outras campanhas, os 100% dos animais, a cobertura de 100% dos animais vacinados. Nós estamos batendo recordes aí a cada campanha, mais de 99% de vacinação em todo o rebanho, somente com a campanha e a gente está procurando chegar no 100%, porque igual, como disse o secretário, nós precisamos abrir cada vez mais mercado e colocar o nosso produto inocuo, livre de enfermidades, igual é a aftosa, no mercado, é ganho para o produtor rural, é abertura de mercado, é isso que a gente está buscando com o nosso trabalho. O superintendente federal da agricultura esteve presente no lançamento e destacou a importância da vacinação. A vacinação, acho que depois de 17 anos, o estado de Tocantins, nesse status de livre de febre afitosa sem vacinação, a vacina é um dos instrumentos mais importantes para manter esse status e para prevenir a ocorrência de alguma enfermidade. Então, é uma situação de suma importância, o entrosamento de todos, da iniciativa pública, da iniciativa privada, para manter os elevados índices de vacinação que o estado vem sempre desenvolvendo nas suas campanhas. O Tocantins comemora 17 anos sem o foco da doença. Este feito tem contribuído para o estado se destaque na exportação de carne bovina para mais de 130 países. Bem, esse trabalho é uma união entre o setor público, a da PEC, o setor privado através da Fundear, dos sindicatos rurais e principalmente dos produtores rurais. Os sindicatos rurais preconizaram e atingiram o objetivo, junto com o Ministério da Agricultura, que é o agente financeiro para a da PEC aplicar os recursos nos seus municípios. E hoje nós pensamos não nos 17 anos que passar, nós pensamos nos próximos três anos, que é o objetivo nosso, que é alcançarmos um estado livre de afitosa sem vacinação. E nós precisamos, em função disso, de termos o apoio de todos os produtores rurais, principalmente vocês, da imprensa, da comunicação, para nós juntos caminharmos para, dentro de dois anos, termos o estado como é a Santa Catarina, livre de afitosa, sem vacinação. Haja visto que agora, em outubro, nós vamos ter fiscalizados, tanto a da PEC como as barreiras da da PEC, os escritórios da da PEC, algumas propriedades e os frigoríficos para a União Europeia. E queremos alcançar o mercado da União Europeia, que é o mercado onde tem maior valor agregado na mercadoria, na carne. Para isso, nós precisamos, nesse momento, mais uma vez, unir forças para alcançarmos esse objetivo. O período de vacinação para erradicar a febre afitosa no Tocantins segue até o dia 31 de maio. E o produtor rural que deixar de vacinar o rebanho está sujeito a uma multa no valor de R$ 5,32 por animal e R$ 127,69 por propriedade não declarada. Além de não poder emitir o guia de trânsito, documento responsável pelo transporte dos animais. Obrigado. 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 Obrigado.